Oi, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu trago para vocês uma dica com soro fisiológico para o seu cabelo O soro tem inúmeros benefícios para a pele e para o cabelo também O soro consegue selar a cutícula do seu cabelo e trazer balanço, brilho, maciez E o que? Melhorar o bendito do frizz Eu acho que todo mundo, a maioria, tem problema com frizz no cabelo Eu, por exemplo, parece que eu sempre levei um susto, eu vivo com o cabelo arrepiado É para você usar todo dia essa misturinha? Não, não é para você usar todo dia Apesar do soro ser benéfico, em excesso não é legal Ele contém o cloreto de sódio, contém o famoso sal Porém é uma quantidade muito mínima, é menos de 1%, é 0,9 Então não vai fazer nenhum dano ao seu cabelo O que eu acho? Eu acho que o soro faz bem com o seu cabelo Mas é uma opinião particular minha, tá? Mas pela água que ele é feito, ele é feito com água destilada A água que a gente toma banho, por mais limpa que ela pareça ser Ela contém resquícios de ferro, de alumínio, dessas coisas todas Isso que, quando você vai tomar banho, acaba penetrando no seu cabelo Vai deixando ele o quê? Sem vida, quebradiço, horroroso mesmo, ruim, horrível Cabelo ressecado, feio Então eu acho que o benefício que o soro traz é mais por isso Pela água que ele é feito, ele é feito com uma água líntua, pura Nessa água destilada E ele vai trazer o quê? Essa vitalidade que o seu cabelo precisa Como eu falei na 11 todo dia Eu, a forma que eu mais gosto de usar é essa Mesmo borrifando no meu cabelo Porém, eu traria outros vídeos mostrando pra vocês Como você pode usar o soro na hidratação Pra fazer uma equitação Enfim, em outros tipos de receitinhas pro cabelo pra vocês, tá bom? Eu vou fazer agora, mostrar pra vocês como é que eu faço a misturinha Como é que eu aplico no cabelo E eu já volto, tá bom? Então, meninas, vamos lá Eu uso esse soro O soro, gente, eu pago menos de 5 reais numa garrafinha de 500ml E qual é a solução que eu preparo? Eu preparo pra cada 50ml de soro Eu coloco 100ml do meu creme sem enxágue Do meu creme pra pentear O creme pra pentear que eu uso Eu uso da Alphapar Ó, tá vendo? Eu uso esse potinho de acetona Que eu comprei especificamente pra botar soro Pra poder ter a medição Porque ele tem a numeração do lado E me facilita Ó, já coloco diretamente meu creme aí Esse da Alphapar Ele é maravilhoso Eu uso ele há muito tempo E ele é perfeito Eu gosto também de usar ele antes de fazer prancha Ó, eu fecho Sacudo E é bom que eu consigo fechar E se sobrar o armadeno na geladeira Porque sempre aplico ele gelado Nunca quente, tá? Coloco num borrifador Esfirro no meu cabelo Ele dá uma leveza no seu cabelo Que você não faz ideia Seu cabelo ele fica totalmente Aquele cabelo com balanço, sabe? Fica muito bonito É que minha câmera não é essas coisas Vocês não conseguem perceber Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meninas Use tipo uma vez na semana Duas vezes na semana A gente tá de bom tamanho Duas vezes na semana A gente tá de bom tamanho Eu pago num soro Menos de 5 reais E eu uso ele pra pele Eu uso ele pra trabalhar Eu uso ele pra cabelo Eu uso ele pra tudo Aquele tipo Esse aqui é aquele produto bom brilho, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Viram outros E é claro que quando der Eu gravo de novo, tá bom? Um beijo Tchau